Você já deve ter ouvido muitas pregações sobre a traição de Jesus no Jardim do Getsemane, mas eu quero destacar aqui seis fatores, seis pontos com base na vida de Jesus no Jardim do Getsemane. Podemos encontrar essa história nos Evangelhos, mas especificamente o que eu quero destacar aqui está no Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 a 14, onde diz que Jesus entrou no Jardim do Getsemane com seus discípulos e ele lá estava orando e logo em seguida entrou Judas com os guardas para prendê-lo. E podemos aprender com essa história e destacar aqui seis pontos de aplicação para as nossas vidas. E o tema nós podemos dizer aqui que é o que pode acontecer aos servos de Deus neste mundo caído. Já que aconteceu com Jesus, muitas coisas poderão acontecer com aqueles que servem a Deus também. O primeiro ponto a ser destacado, coisas ruins podem acontecer com os servos de Deus. Porque aconteceu com Jesus, um homem santo, um homem tenente a Deus, um homem sem erro, o Filho de Deus que veio a este mundo, não somente para dar exemplo, mas para cumprir um propósito, uma grande obra que era morrer pelos pecadores e resgatar um povo, uma família para Deus. Assim como coisas ruins aconteceram com Cristo, poderão acontecer com aqueles que servem a Deus também. Mas assim como Cristo, aqueles que servem a Deus permanecerão com os olhos da fé firme em Deus para o cumprimento do propósito divino. Em segundo lugar, os servos de Deus também podem ser traídos, assim como Jesus foi traído por Judas Iscariotes, foi traído por aquele que comia com ele na mesa, por aquele que caminhou com ele, por aquele que aprendeu com ele a evangelizar e a expelir espíritos, assim também os que servem a Deus, estão sujeitos a ser traídos por aqueles que comem a mesa junto com eles. Em terceiro lugar, os servos de Deus poderão ser abandonados por aqueles mais próximos, assim como Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Na hora em que ele mais precisou, os discípulos fugiram e viraram as cortas para Jesus. Mas Jesus nunca esteve só. Assim também aqueles que servem a Deus, quando forem abandonados, não estarão só. Estarão com Deus, com o Espírito Santo e com os anjos de Deus, auxiliando-os no cumprimento do seu propósito divino aos olhos de Deus. Em quarto lugar, os servos de Deus poderão ser julgados pelos homens como criminosos. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi julgado como um criminoso. Aqueles que servem a Deus podem ser julgados como criminosos, porque o que eles procuram fazer para honrar a Deus, que é a justiça, o amor e a generosidade, poderá ser visto como crime, poderá ser visto como traição ao Estado, traição a líderes dos Estados. Assim também como Jesus foi tratado como criminoso, aqueles que servem a Deus poderão ser mal interpretados e poderão ser tratados como criminosos. Mas assim como Jesus, eles permanecerão firmes na fé, olhando e esperando pela graça e o favor de Deus. Em quinto lugar, os servos de Deus poderão sofrer humilhação, assim como Jesus sofreu humilhação naquela caminhada até o Gólgata, carregando a cruz, sendo surrado, sendo humilhados pelos soldados e por muitos que naquele momento estavam também humilhando ele, tirando proveito da sua derrota. Uma derrota aparente, porque na verdade o seu sofrimento se transformou em vitória. Assim também aqueles que servem a Deus, que são julgados como criminosos, terão seu momento de glória assim como Cristo Jesus teve. Em sexto lugar, os servos de Deus poderão até morrer, mas ressuscitarão na vinda de Cristo. Cristo morreu, esteve morto por três dias, mas depois ressuscitou, ele é a esperança daqueles que servem a Deus. Ele é a esperança de que a morte não vai conter aqueles que esperam em Deus, aqueles que exercem sua fé em Cristo Jesus e os seus olhos estão voltados para as revelações do grande Deus, do grande Deus altíssimo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva, deixa seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas assim como você foi.